Mano, olha como tá louca essa action figure do Coringa. Olha isso, rapaziada. Fala, meus queridos e queridas. E, rapaziada, tudo bem como vocês estão? Espero que excelentes. Rapaziada, hoje temos mais um vídeo no canal. Mais um box dessa action figure aqui, ó. Do Coringa, rapaziada. Inspirada na AKG. E, piada mortal, ó. Nessa aqui, rapaziada. Inclusive, vem a câmera aqui, ó. Que a gente vai analisar daqui a pouquinho, ó. Pra quem não leu, rapaziada, essa AKG aqui e gosta do Coringa. Fica a minha dica aí, rapaziada. É muito louca. Vou mostrar umas páginas aqui pra vocês. Vem tá lá, rapaziada. Olha que louca, ó. Só vou resumir mais ou menos como que é essa AKG aqui, ó. Ela conta a origem do Coringa. Que ele era um comediante ruim pra caramba, péssimo. Ele encontra um pessoalzinho aí no bar. Vai assaltar, não sei o que. Cai num negócio cheio de química e fica assim. Vou ler. Se você que tá vendo esse vídeo e não gosta de ler, ó. Também tem um filme que tá rolando aqui, ó. Vai ficar rolando acompanhando nós aí. Bora conferir ele agora. Aqui ele, rapaziada. Antes da gente abrir, vamos só dar uma analisadinha na caixa, ó. A lateralzinha dele, ó. Tem comitio. Tá a hora, rapaziada. Aqui, ó. Mas pose. Que legal aqui outros modelos, ó. Bem legal, rapaziada, ó. Nada demais aqui. Então, bora abrir pra gente vê-lo. Em detalhes. Vou rasgar aqui, rapaziada. Aqui, tem outro aqui. Tem outro aqui, tem outro aqui. E... Tcharam! Aqui ele, rapaziada. Antes, vamos só ver o interno aqui da caixa. Aqui, rapaziada, ó. Vem uma figurinha. Um kart, sei lá o que, ó. Que é essa cena aqui, ó. É exatamente essa cena, ó. E aqui é a base. Pra ele ficar de pé. Olha, rapaziada. Que bonito. Olha que da hora, rapaziada. Você tá maluco, velho. Gostei pra caramba, velho. Olha lá, rapaziada, ó. Tá igualzinho, ó. Nessas cenas aqui, ó. Do... Da caqui, rapaziada. Se liga, ó. Sobretudo roxo. Chapeuzinho, ó. Tá igualzinho na caqui, rapaziada. Da hora demais, ó. Agora, vamos tirar ele pra gente ver. Acabei de tirar ele aqui, ó. E... Vamos analisar ele. Olha que da hora, mano. Ele tem 18 centímetros. Ele é articulado aqui, ó. Nos braços, ó. Ele abre. Deixa eu apertar. Então, assim, ó. Da hora. Aqui, rapaziada. É um material bem flexível. No... No chapéuzinho, ó. É bem maleável, ó. Se liga. Aqui também, ó. Aqui, rapaziada. Mas isso aqui não sai. Isso aqui é fixo. Não... Não... Não sai. A pontinha do pé, ó. Mexe, ó. Da hora, rapaziada. Isso aqui também, ó. Mexe. Tem articulação nos joelhos. Ó. Vem... Até aqui, rapaziada. Fica assim, ó. Esse é o máximo. Se passar disso aqui, vai quebrar. Deixar assim. Aqui, tá. Ele também mexe a cabeça, ó. Mexe a mãozinha. Não. Mãozinha não mexe, rapaziada. Só vai isso aqui, só. Só que fazer assim não... Não rola. Mexe assim também, rapaziada. O ombro, ó. E o cotovelo. Aí, ó. Da hora, rapaziada. Deixar ele aqui, ó. Nossa. Achei muito louco, rapaziada. Bem legal. Olha a câmera. Tem a câmera. Tem os detalhinhos da hora, ó. Mas também bem simples. Nada demais. Deixar aqui. Pescoço dele. Que fica bem feia no pescoço. Por sinal. Fica muito legal, não. E aqui, ó. Pé de cabra, rapaziada. Pé de cabra aqui, ó. A gente colocar aqui. E fazer umas poses da hora, rapaziada. Bem legal, meus queridos e queridas. Meus amigos e amigas. Já vão deixando seu like. Se inscreva aqui no canal. Se vocês tiverem dúvidas. Referente a esse carinha. Ou com outro vídeo que eu já fiz nesse canal. Mandem aqui nos comentários. Valeu. Agora vamos ver os detalhes. Para a gente encerrar nosso querido vídeo. Só mostrando ele mais detalhadamente, ó. Que tá o pé de cabra, ó. Esse detalhinho bem legal aqui, ó. Da pontinha aqui. A câmera. Olha a câmera, rapaziada. Tá bem legal, ó. Molinha aqui. Pra encaixar no pescoço, ó. E agora vamos ver ele, ó. Olha o sapato aqui que tá a hora, rapaziada. Não tem defeito de pintura. Tá bem legal, rapaziada. Vamos subindo assim, ó. Pra gente ver. Mãozinho, ó. Jalecão. Jalecão não. Sobretudo aqui, ó. E olha essa face. Que sinistra, rapaziada. Sorrisão amarelo, ó. Bem da hora, rapaziada. Aqui, ó. Ele. Atrás. Cabelinho verde aqui, ó. Detalhe, ó. Tá legal. E, rapaziada. Isso aí, ó. Ele de lado, ó. Vamos ver de lado. Bem legal. Ele de lado também fica, hein. Então, rapaziada. É isso aí. Olha ele ali no filme, hein. Se você não assistiu esse filme, ó. Pode assistir que é muito louco. Uma hora e vinte, ó. Rapidinho. Então, rapaziada. É isso aí. Gostaram do vídeo? Mais uma vez, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. E tamo junto. Até uma próxima.